E o município Atahoro Padre Didimus Supardi Haklaken, Sarani Católica precisa banatituir o Lago Moris e não Virgem Maria. E o município Atahoro Padre Didimus Supardi Haklaken, E o município Atahoro Padre Didimus Supardi Haklaken, O município Atahoro Padre Didimus Supardi Haklaken, Católica. A CIDAMA DE ANNESSA A CIDAMA DE ANNESSA INSPIRATION São José S.R.A.N.I.S. da São José M.A.K.I.L.I. José Atouro Miguel de Jesus, Baird.L.I.